Na flor do sol, penetrando a água, tua imagem envoada, tudo que é meu. Caminho apenas e ir por onde passo, vaporiza um traço do perfume teu. Nasci pra ser escravo teu somente e num delírio quente padecer de pé. É que nas garras do teu ser estranho, cresço em meu tamanho, sou mais homem até. Na flor do sol, penetrando a água, tua imagem envoada, tudo que é meu. Caminho apenas e ir por onde passo, vaporiza um traço do perfume teu. Nasci pra ser escravo teu somente e num delírio quente padecer de pé. É que nas garras do teu ser estranho, cresço em meu tamanho, sou mais homem até. Obrigado. Obrigado.